Luiz Soares já mordeu dois adversários, o zagueiro Pepe quase quebrou os dedos do Messi e Ibrahimovic deu um tapa em um zagueiro. Mas o pior aconteceu quando o Hazard chutou uma criança no meio de uma partida. Esses são os momentos em que jogadores passaram dos limites. Em 2014, aqui no Brasil, Luiz Soares fez algo que ficou na história do futebol. Estava acontecendo a Copa do Mundo e o Uruguai do Soares jogava contra a Itália quando o atacante meteu a dentada em Chiellini. É isso mesmo, Soares mordeu o zagueiro italiano sem dó e essa não foi a primeira vez que ele fez isso. De acordo com o jornal Independent, em 2013, na Copa das Confederações, o jogador já havia tentado morder Chiellini. Além disso, naquele mesmo ano, o atacante que na época jogava pelo Liverpool foi banido por dez partidas após ter mordido o Sérgio Ivanovic, do Chelsea. E em 2010, quando atuava no Ajax da Holanda, foi suspenso por sete jogos ao morder o alemão Wattmann Backel, do PSV. Pois é, Soares gostava de morder os adversários. Alguns médicos até suspeitavam que isso era algum distúrbio mental do jogador. Na verdade, antes de ir para o Barcelona, Soares era bem esquentadinho. Olha o que ele fez com Evra. Sim, ele se recusou a pegar na mão do seu adversário. E cara, esses dois realmente não se gostavam. Evra já disse que quase partiu para a briga com Soares na rua, por causa de um episódio de racismo em um jogo da Premier League. E só não fez isso, porque o uruguaio estava com suas filhas. Cristiano Ronaldo quase tirou a vida de um zagueiro. Isso aconteceu em uma partida entre Real Madrid contra o Atlético de Madrid, pelas semifinais da Copa do Rei. O Real já estava ganhando o confronto por 3 a 0, quando um desastre quase aconteceu. Durante um contra-ataque, a bola foi lançada para o Ronaldo, e ele puxou para disputar a bola com o zagueiro. Mas o português usou força demais, e isso acabou jogando seu adversário com muita força no chão, e ele quase quebrou o pescoço. No fim, Cristiano levou apenas um cartão amarelo, e ficou com aquele peso na consciência de quase tirar a vida de alguém só para ganhar uma bola. Messi também já perdeu a cabeça, e fez algo ainda pior. Em um jogo contra o Real Madrid, o cara meteu um super chute contra a torcida do time rival, e obviamente foi muito xingado por causa disso. Mas esse jogador fez algo terrível. Ele também perdeu a paciência, e meteu um chute na torcida. Mas quando percebeu que tinha machucado alguém, ele tentou ir até lá para pedir desculpas, mas ninguém deixou ele nem chegar perto da moça e do garoto que ele acertou com o chute. Mas quem realmente passou dos limites foi o zagueiro Pepe. Na verdade, ele fez isso algumas vezes na carreira. Pepe sempre foi conhecido por ser um zagueiro violento, mas dessa vez ele passou dos limites, e quase quebrou os dedos do Messi. O jogo era entre Real Madrid e Barcelona, e estava empatado em 1x1, quando uma falta aconteceu. O juiz se distraiu um momento para dar um cartão, quando Pepe se aproveitou e meteu um pisão nos dedos do argentino. Messi ficou lá se contorcendo no gramado, enquanto o juiz tentava entender a situação. Ah, se tivesse o VAR nessa época, hein? Nessa outra partida pelo Real Madrid, Pepe não só chutou as costas do seu adversário, como ficou pressionando o atacante quando estava no chão. O cara era realmente cruel. Mas o Hazard fez algo ainda mais inaceitável. Quando vestia a camisa do Chelsea, o belga jogava muita bola. Mas nesse jogo, ele fez algo cruel contra uma criança. A partida era entre Chelsea e Swansea, e quando a bola saiu para a linha de fundo, um dos gandulas, que era uma simples criança, ficou segurando a bola. Hazard ficou irritado e fez isso daqui com o garoto. Uau, isso é inexcusável. Esse chute na costela deve ter doído demais. Como punição, o jogador foi punido em três jogos de suspensão. Mas nada se compara ao que o Zidane fez no fim de uma Copa do Mundo. O francês é sem dúvida um dos maiores jogadores de todos os tempos. E uma lenda na França. Mas ele podia ser ainda maior, se não perdesse a cabeça na final da Copa de 2006. Aquele seria o último jogo do Zidane, e ele sonhava em encerrar a carreira com mais um título de Copa do Mundo. A França estava melhor na partida, e Zidane passou perto de marcar o gol da vitória. E foi aí que aconteceu. Materazzi, um zagueiro italiano, falou alguma coisa no ouvido do Zidane que irritou muito o francês. O meio campista, que não era conhecido por fazer faltas violentas, perdeu a paciência, e deu uma cabeçada em Materazzi, que resultou na sua expulsão. Mesmo com um a mais, a Itália não conseguiu marcar um gol, e o jogo foi para os pênaltis, onde os italianos conquistaram a taça da Copa do Mundo. Zidane foi do céu ao inferno, do fim de carreira perfeito, para um desastre total. Mas Neymar fez algo ainda pior. Durante um jogo contra a Colômbia, ele pisou nas costas de um adversário. E o pior mesmo, foi a reação do jogador quando a falta foi marcada. Se liga na raiva do brasileiro com o juiz. Mas até dá para entender toda essa raiva do Neymar, porque um jogador da Colômbia fez algo que quase o colocou na cadeira de rodas. O jogo era pelas quartas de final da Copa de 2014, e foi o último jogo de Neymar daquele ano. O lateral Zuniga veio por trás e meteu uma ajoelhada violenta nas costas do Neymar. O lance foi tão feio que o brasileiro fraturou uma vértebra, e de acordo com ele, o lance quase o fez ir para a cadeira de rodas. Se fosse dois centímetros para dentro, eu poderia estar de cadeira de rodas. Então é complicado se eu falar não. Então, dá para entender porque ele estava tão bravo no outro jogo contra a Colômbia. Ibrahimovic bateu em um jogador dentro de campo. O sueco é conhecido por perder a cabeça em campo, mas dessa vez ele passou dos limites. Um jogador adversário pisou no seu pé sem querer, e Ibra simplesmente deu um tapa na cabeça do zagueiro para se vingar. Obviamente, o lance foi para a revisão do VAR, e resultou em um cartão vermelho. E essa não foi a única vez. Nesse lance, o cara jogou a bola no rosto do goleiro, e fingiu que fez isso sem querer. Olha a cotovelada que ele acertou no rosto de um jogador. Não é à toa que ele é faixa preta em artes marciais. Mas o Ibra tocava o terror mesmo na França. Ele agarrou o pescoço do seu adversário no meio da partida. E durante essa dividida de bola com o goleiro, ele meteu o pé no peito do guarda-redes. Isso é praticamente um golpe de taekwondo. Mas o pior quase aconteceu. Em uma partida pelo campeonato italiano, o jogo era o famoso derby de Milão, entre Milan e Internationale. Depois de uma falta marcada por Lukaku, Ibra foi para cima, e quase saiu na porrada com o belga. Meu amigo, a briga seria feia. Olha o tamanho desses dois monstros. Ainda bem que o juiz conseguiu separar, antes que algo pior acontecesse. Olha o que aconteceu no futebol feminino. Depois de uma falta, uma das jogadoras simplesmente passou por cima da adversária, literalmente falando. Obviamente, ela levou um vermelho direto por causa disso. Diego Costa era outro daqueles atacantes que gostava de provocar seus zagueiros. Mas aqui ele passou dos limites. O cara ficou encarando seu adversário. Depois ainda deu uma mordida no pescoço. O problema é que depois de tudo isso, ele simplesmente abraçou outro jogador. E aí a cena ficou meio... romântica, se é que você me entende. Mas isso não adiantou para convencer o juiz, que deu um cartão vermelho para ele. Olha o que o Douglas Costa fez. A Juventus estava ganhando a partida, quando o brasileiro perdeu a cabeça sem necessidade nenhuma. Ele foi para cima do adversário, e ainda acertou uma cotovelada quando os dois se levantaram. Esse goleiro passou dos limites completamente. Um torcedor invadiu o campo, e o goleiro simplesmente saiu chutando o cara. Eu sei que é chato quando o torcedor interrompe uma partida, mas nada justifica machucar uma pessoa assim. Esse jogador brasileiro atacou o juiz. Durante um jogo do Palmeiras, uma falta foi marcada, e o Dudu falou algo bem feio para o juiz. Como resultado, ele levou um cartão vermelho direto. Isso fez ele perder a cabeça. O atacante ficou maluco e partiu para cima do juiz. Obviamente, ele foi suspenso por isso. Mas esse lance foi ainda mais bizarro. O zagueiro Diego Carlos estava correndo para tentar parar um contra-ataque do Mbappé, quando isso aconteceu. Pois é, o cara passou por cima do juiz. Que se você reparar bem, até tentou se vingar colocando o pé para derrubar o zagueiro. No fim, o juiz ficou tão sentido por ter sido derrubado, que deu um vermelho para o zagueiro, o que para mim foi bem injusto, já que o lance aconteceu sem querer. Falando em jogadores que passaram dos limites, esse daqui fez uma comemoração inaceitável. O cara simplesmente fingiu que estava cheirando algo nos gramados, e o que aconteceu com ele depois vai te surpreender. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, e conheça as comemorações que passaram dos limites. E aí